Fala aí família de loucos por Dreal, tudo bem? Pessoal, eu quero aproveitar a oportunidade que veio aqui junto com a carga de placas ST Veio um pedaço de placa Performa E eu queria falar um pouco aqui pra você que quer se aprofundar no Dreal um pouquinho sobre a placa Performa Mas antes de eu te dar essa dica dessa placa, eu quero te pedir Se inscreva no canal, deixe seu like e deixe seu comentário se você já tinha escutado falar sobre a placa Performa Ok? Então bora lá pro vídeo galera Pessoal, a placa Performa é uma placa diferenciada, é uma placa especial, tá? Ela veio, a placa criou ela unindo a placa Fonic e a placa Impact que existia anteriormente Se quem lembra aí, quem conhece, a placa Impact era uma placa própria para impactos E ela aguentava direto nela pesos de até 50 quilos, tá? Não repara o barulho não, tá pessoal? Que a gente está aqui na obra Então o que que acontece, pessoal? Aí eles uniram essas duas placas, então a placa Performance, ela se tornou uma placa Que ela é resistente a pancada, tá? Ela tem resistência a impacto Ela aguenta peso direto, ela tem um poder de resistência a carga muito maior E outra coisa, ela também tem um maior poder de isolamento acústico Ou seja, são três placas em uma, tá bom? E você pode ver, pessoal, que ela tem, ela é fabricada, né? Com gesso, como todas as placas Porém, ela tem, pessoal, uma carga elevada de fibra sintética, tá? É, o telefone não está focando, mas está aí o espelhinho aí, tá? Que ela tem nela Ela tem, cara, para cortar ela com estilete é bem complicado, tá? Tu vai ter que afundar muito o estilete O ideal para cortar a placa, a placa Performance Seria até que você cortar ou no serrote ou numa serra tico-tico, pessoal Danilo, bota o dedo aí onde estão essas fibras aí, tá? Aqui, está vendo, pessoal, onde o Danilo está botando o dedo? Ali são as fibras, tá? Essa fibra sintética, ela dá resistência a pancada, tá ok? E ela também dá resistência a questão do isolamento acústico, tá? Então, ela aguenta mais impacto e ela aguenta, ela tem um isolamento melhor acústico Por causa disso E além de suportar uma carga maior direto na placa, tá bom? Outra coisa, pessoal, só para a gente finalizar Que ela também, para você observar Ela é uma placa muito mais pesada, tá? A placa ST, ela tem em torno de 8,50 kg por metro quadrado Enquanto a placa Performa, ela tem um peso de 11 a 12 kg por metro quadrado, tá? Então, é uma placa bem mais pesada, né? Ela tem quase 50%, em torno aí de 50% a mais de peso do que uma placa comum Por quê? Porque justamente isso Você pode, com bucha e parafuso, colocar 50 kg direto na placa, tá bom? Então, se você precisar de uma placa boa Uma placa de qualidade Eu indico aí a placa Performa E quero te pedir, se você não é inscrito no canal Se inscreva no canal Não é isso, Daniel? É isso aí, deixa o seu like lá Deixa o like Deixa teu comentário Porque isso aí ajuda o canal Um abraço aí, família de loucos Ela é fabricada com gesso, como todas as placas, né? Os aditivos Mas ela tem uma elevada, pessoal Composição em fibras sintéticas É que o telefone não tá Caramba, não tá Não tá pegando Não tá focando Não tá focando